Com a palavra, o segundo secretário, deputado Charles Santos, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Ata da 79ª reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 15 de setembro de 2021, presidente do deputado doutor Jean Freire. Às 14h11min, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Betão, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Rosângela Reis, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Coronel Sandro, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei números 3.114 a 3.117 de 2021. os requerimentos números 9.196 e 9.198 de 2021 e comunicações das comissões de agropecuária e de defesa do consumidor e do deputado André Quintão. Proferem discursos os deputados Leandro Genaro, a deputada Rosângela Reis e os deputados Betão, André Quintão, Bosco e Bruno Engler. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente dá ciência das comunicações hoje apresentadas pelas comissões de agropecuária e de defesa do consumidor e pelo deputado André Quintão, este indicando a deputada Ana Paula Siqueira como membro efetivo da comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 8 de 2019, na vaga do deputado doutor Jean Freire, uma vez que este foi eleito membro da mesa da Assembleia para o bienio 2021-2022, e indicando o deputado Elismar Prado como membro suplente da referida comissão, na vaga da deputada Marília Campos. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos nº 7.651 de 2021, na forma do substitutivo nº 1, 8.031 de 2021, na forma do substitutivo nº 1, 8.047, 8.141 de 2021, este na forma do substitutivo nº 1, 8.189, 8.759, 8.784 e 8.901 nº 1, 8.001 de 2021. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para especial de amanhã, dia 16, às 20 horas, nos termos do edital de convocação e para a ordinária também, de amanhã às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se à reunião. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência comunica, com pesar, o falecimento do Sr. Flávio Anselmo, um dos maiores cronistas esportivos de Minas Gerais, referência para o jornalismo nacional ao longo dos seus 50 anos de profissão, atendendo a solicitação do deputado Agostinho Patrus, esta presidência determina seja feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma. Legenda Adriana Zanotto Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputada Leninha. Obrigada, presidenta. É uma alegria participar dessa sessão presidida por vossa excelência. Muito bom que nós, mulheres, ocupemos os espaços de decisão nessa casa. Queria cumprimentar de um modo especial que nos acompanham pela TV Assembleia, pelos canais de comunicação. Eu tentei me inscrever ontem, mas eu estava em trânsito, não consegui falar, presidenta. Porque, desde que iniciou essa semana, a gente travou um bom debate nessa casa acerca do projeto de lei, acerca do projeto de lei, vou só pegar o número aqui, 2316 de 2020. Eu fui relatora desse projeto na Comissão de Direitos Humanos. Eu achei estranho, porque o debate que se travou nada tinha a ver com o texto da qual eu fui relatora. Os elementos trazidos no debate, como uso de banheiro, como doutrinação, ideologia de gênero. Eu falei assim, gente, será que eu fiz um relatório na comissão e o projeto sofreu tanta alteração antes de ser votado e que eu não percebi? Mas eu tive o cuidado. Eu tive o cuidado de votar, de voltar para ler a redação final do referido do projeto. E eu confirmo o que o autor do projeto falou ontem neste plenário. Onde estão no projeto de lei? Essa discussão de banheiro, de doutrinação, de, enfim, de tudo que a gente ouviu durante essa semana. Mas eu gostaria de trazer uma reflexão para essa casa. Porque, de fato, esse é o tema que poucas pessoas se dedicam a debruçar sobre ele. E é importante lembrar que, em 2019, o Supremo Tribunal Federal já considerou como crime a prática da discriminação daquelas pessoas que têm outra orientação sexual. Quer dizer, é uma matéria já vencida no Brasil. Então, não é um tema novo. Não é um assunto novo. Mas eu gostaria de chamar a atenção para algumas falas. As pessoas dizem assim, não, porque se a pessoa quiser escolher ou se a pessoa quiser optar por orientação sexual, que ela seja livre. Eu não estou discriminando. Mas, colegas, eu quero dizer uma coisa. Você acha que as pessoas escolhem uma orientação sexual ou optam por uma orientação sexual para sofrer violência? Para ser violentado cotidianamente? Para sofrer numa sociedade que ainda não entendeu que as orientações sexuais que devem ser respeitadas e, no nosso dia a dia, nós devemos acolher essas pessoas, inclusive com o amor que as pessoas merecem. Todas as vidas são importantes. E eu queria lembrar, eu queria lembrar, pegue alguém da sua família, um seu amigo, converse com ela sobre a orientação sexual dela. Pergunte o quanto ela sofre. Pergunte como ela vive. Outro dia, eu fui numa reunião de mulheres trans para ouvi-las. É importante o nosso papel de parlamento também. Escutar a sociedade. Chame um amigo, alguém da família. Pergunte para ele o quanto ele sofre. Ou na família, na sociedade. O quanto o direito é negado. O quanto de oportunidade ele é negado. Olha no comércio, no sistema financeiro bancário, no mercado, se existem vagas para aqueles que têm orientações sexuais diferentes. São pouquíssimas as oportunidades. E nós não podemos fechar os olhos, jogar por debaixo da poeira, que hoje existe uma grande diversidade de orientações sexuais, e que do ponto de vista da lei, da política pública, assim como a gente tem política de proteção para animais, política de proteção ao povo negro, nós devemos ter política pública também de proteção ao grupo LGBTQI+. Eu estou fazendo esse desafio porque as pessoas tembam em dizer que eles escolhem, que eles optam. E é claro, no mundo que nós vivemos, marcado pela violência, pela intolerância, pela homofobia, essas pessoas sofrem mais do que duplamente. Sofrem na família, sofrem na sociedade, e sofrem ainda com aqueles que, de forma equivocada, os qualificam como pessoas que escolheram viver daquela forma. E eu gostaria de chamar a atenção porque muito se usou o discurso em nome de Deus, enfim, como se essas vidas não fossem vidas também, trazidas por Deus. E eu chamo a atenção por conta da encíclica do Papa Francisco, a Fratelli Tutti. Existe uma sessão nessa encíclica que fala a melhor política. E ela trata da questão da humanidade, do nosso dever como cidadãos, representando as diversas classes na política, o quanto que a gente deve ter o cuidado, o quanto a gente deve ter o zelo e a atenção por todos aqueles que têm vida. E nós devemos proteger as vidas. Eu falo isso de uma forma bastante legítima, porque a minha voz aqui é para, de fato, proteger os empobrecidos do sistema, os perseguidos, os excluídos, enfim, aqueles que não têm lugar na cidade, ou, às vezes, aqueles que não têm lugar na política. Então, eu só quero reafirmar. Enquanto relator desse projeto, eu concordo com as palavras do autor dele ontem. Não existe os elementos que as pessoas trouxeram para o debate querendo caracterizar esse projeto como ideologia de gênero, como uso de banheiro, como doutrinação, como, enfim, se as pessoas lerem com, sem preconceito, se as pessoas lerem com mais segurança o texto aprovado verá que nós estamos falando é aquilo que a gente vem defendendo, que é de proteção às vidas, de todas as vidas. Enfim, eu queria dizer que é muito importante a gente fortalecer também no parlamento essa proteção de todas as vidas. E eu tenho certeza que a semente envenenada da discriminação continua semeada nos nossos meios, continua semeada na nossa sociedade. E esse é o nosso desafio. Enquanto pessoas cuidadoras das vidas, enquanto pessoas que respeitam, mas acima de tudo o que não trazem verdades para um texto que nada tem a ver com aquilo que as pessoas alardearam durante essa semana. Eu me senti no direito e na obrigação de vir falar isso porque, de fato, eu tenho recebido algumas pessoas que me perguntaram e eu tenho sido muito honesta. Olha, nós estamos seguindo, inclusive, a oração do Supremo que desde 2019 considera como crime a discriminação pela orientação sexual e não pela opção e não pela escolha. Então, que a gente possa avançar no debate se o governador vetar o projeto e volta para essa casa e a gente com maturidade, com responsabilidade e acima de tudo, minha gente, eu sempre digo isso, nós estamos falando da prática da política como caridade, como expressão maior da caridade e a gente não pode perder tanto a lucidez quanto a responsabilidade, a sensatez ao discutir uma pauta tão importante como essa que nós estamos discutindo. Aliás, nós temos a coragem de fazer esse debate e muitos se curvam, muitos se escondem para não fazer esse debate. Inclusive, pensando nisso, é um debate que não cai bem, inclusive, na área mais conservadora, mas nós não podemos salvar os olhos para uma realidade que nós estamos vivendo cada dia mais com grupos organizados. E aqui eu queria mandar força e coragem para a Aliança LGBTQI+, Grupo Arco-Íris, enfim, muitos grupos que vêm tentando as duras penas trazer para a pauta esse tema tão invisível que é a sociedade não enxergar essas pessoas que têm outras orientações sexuais. É a política não enxergar essas pessoas. É a gente deixar na marginalidade, na invisibilidade, pessoas que têm todo o direito de ter a sua vida, protegida pelo Estado, cheia de oportunidades, que é o que falta a essas pessoas. Eu queria encerrar esse ponto, dizer que os direitos humanos não são iguais para todos. E, de fato, não são. Os direitos humanos não são iguais. Nós estamos falando de um leque de direitos violados para a população mais empobrecida e que, de fato, a política deveria ser para essas pessoas. A política comum para o bem de todas e todas, mas, principalmente, para aqueles que precisam desse apoio, do recurso público, da política pública, para terem dignidade, para poder viver de forma feliz, de forma, nós estamos falando, de grande parte dessas pessoas que vivem nesse submundo porque têm medo da violência que cresce a cada dia com elas. São, os números, são alarmantes no Brasil de assassinatos de pessoas LGBTQI+, nos alarmantes de violência sofrida por essas pessoas e a gente, enquanto seres humanos, cuidadores que somos, não podemos negar também a esse grupo, esse cuidado de fazer esse debate também aqui no parlamento. São essas as minhas palavras, presidenta, e eu gostaria de encerrar pedindo sensibilidade para a gente voltar para as humanidades, voltar para esse olhar, para cuidar desse mundo que cabe todo mundo, só não cabe preconceito, só não cabe violência, não cabe ignorância, o mundo é de todos nós, inclusive daqueles que têm outra orientação sexual diferente de todos nós. Muito obrigada e uma boa tarde. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Ele vai falar em... Com a palavra a senhora Coronel Sandro. Boa tarde, senhora presidente, obrigado. Senhores deputados que estão nos acompanhando do plenário e por videoconferência. eu ocupo mais uma vez essa tribuna para rechaçar as explicações que deputados de esquerda ontem e hoje, inclusive a deputada Leninha, que me antecedeu, sobre a proposição de lei 24.909, que Minas Gerais já entendeu que é uma tentativa de introdução da ideologia de gênero no ordenamento jurídico do nosso Estado. As palavras da deputada que me antecedeu, elas sempre se pautaram e direcionaram-se para a discriminação, para a orientação sexual. Eles nunca falam em gênero. E é interessante porque essa pauta da ideologia de gênero, que no passado já foi rechaçada aqui nessa Assembleia, quando o movimento de deputados, e eu não estava aqui, mas fizeram um esforço enorme e conseguiram retirar do Plano Estadual de Educação todas as expressões relacionadas à ideologia de gênero, mas, vez ou outra, eles voltam ao ataque. E não é um ataque à legislação, é um ataque à família, é um ataque à mulher, é um ataque à criança do sexo feminino. Quando os deputados de esquerda vão explicar esse projeto de lei, eles omitem a parte que é mais importante. Se pegarmos a lei original 14.170, de 15 de janeiro de 2002, época do governo Itamar Franco, o artigo primeiro da lei dizia o seguinte, vou fazer a leitura, o Poder Executivo imporá no limite de sua competência sanção à pessoa jurídica que por ato do seu proprietário, dirigente, preposto ou empregado no efetivo exercício da atividade profissional, discrimine ou coaja pessoa ou atente contra os direitos em razão de sua orientação sexual. Ponto. A lei 14.170 parava aqui. O projeto de lei do deputado André Quintão do PT, que se transformou depois de aprovado na proposição de lei 24.909, acrescentou, manteve essa mesma redação e acrescentou, depois de orientação sexual, sua identidade de gênero ou sua expressão de gênero. aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que eu sou otário ou que os deputados dessa casa são otários ou que os mineiros são otários para não entender o que está acontecendo? É tudo metódico. Isso não é uma coisa que é feita de um dia para o outro, não. Isso é um processo de implementação de pauta de esquerda que a ideologia de gênero é uma delas e que, aos poucos, os deputados de esquerda buscam fazer a introdução do tema no ordenamento jurídico dos estados, da União, dos municípios. E esse projeto de lei do deputado André Quintão pode ter sido apresentado com a melhor das intenções. Mas, como eu falo, de boas intenções o inferno está cheio. Ele traz ainda conceituações. Então, aquele que tiver curiosidade pode pesquisar o texto da lei 14.170, que foi aprovado em 2002. Não há uma palavra gênero escrita em quaisquer dos seus sete artigos. Não tem. Nessa nova investida que agora estão fazendo contra a família e contra as crianças, principalmente do sexo feminino, introduziram a palavra gênero e conceituaram. Então, além da orientação sexual, está aqui, no item 2 do parágrafo único, identidade de gênero. O que é identidade de gênero? Segundo o conceito aqui no projeto apresentado pelo deputado André Quintão, é a percepção íntima, pessoal, da pessoa. Ele é do sexo biológico masculino, mas não se sente homem, se sente mulher, é um direito dele, mas trazer isso para a lei, aí já é direito nosso impedir. E outro conceito que o deputado André Quintão do PT colocou no seu projeto refere-se à expressão de gênero, ou seja, já sai da esfera interior e íntima da pessoa e já vai para o exterior, para a percepção externa e social dessa pessoa que não se identifica com o seu sexo biológico. Aí tem a troca do nome que deveria ser, não é masculino, mas para feminino, ou vice-versa, é o nome social e independe se ela tenha características externas de homem ou de mulher, diferente do sexo biológico. Então, pode ser alguém que se sinta mulher, mas é barbado e tem todos os atributos sexuais masculinos. Pois bem, então essa é a inovação que o projeto de lei que dizem que não tem nada a ver com identidade, com ideologia de gênero, está trazendo. A prova de que os deputados de esquerda estão mentindo nesse caso e quem defende o projeto está mentindo é porque eu desafio aqui qualquer um busque na lei original para ver se tem a expressão gênero. Não tem. Tentaram introduzir isso agora. Pois bem, e além disso, a lei original lá, que foi aprovada no governo Itamar Franco, ela traz seis especificações ou tipificações ou modelos exemplificativos de condutas que seriam punidas, como, por exemplo, impedir o acesso de pessoas a um estabelecimento pela sua orientação sexual e agora expressão de gênero e identidade de gênero, ou impedir de comprar um imóvel pela sua orientação sexual e por tudo isso, ou, ah, e essa aqui é um tópico muito importante, eu já vou te conceder uma parte, Bartô. Lá fala que, nessa lei original, que se estando a pessoa num estabelecimento de acesso público, tipo um bar, restaurante, enfim, um shopping lá na praça de alimentação, se essa pessoa for admoestada ou orientada por estar tendo uma demonstração de carinho com o seu parceiro, caracteriza a infração, mas olha a amplitude disso, manifestação de carinho, nós fazemos quando estamos num bar, num restaurante, confraternizando, nos divertindo, o namorado com a namorada, ou o namorado com o namorado, ou a namorada com a namorada, isso está parecendo música do Carlinhos Brown, e, mas, deixa margem, e para aqueles que estiverem na prática de um ato lascivo, aquele beijo de língua escandaloso, ofensivo, a famílias e crianças que estão ali, se isso estiver acontecendo, e o empregado ou o dirigente ou o preposto dessa empresa for lá e disser para esse casal que eles não podem fazer aquilo, caracteriza a discriminação, olha bem que absurdo, e aí, a empresa, a pessoa jurídica, pode receber uma multa que varia em torno de 3 mil a 175, mil reais. Então, hoje, eu estou ocupando a tribuna aqui, senhora presidente, para exatamente refutar mais uma argumentação dos partidos que defendem esse projeto nefasto, que é um projeto ofensivo à família, ofensivo às crianças, e é um projeto que a tradicional família mineira não aceita. e não precisa ser família mineira lá da roça de onde eu venho, não, ou daqui da capital da região metropolitana, não. Isso está dentro do espírito de proteção e de respeito a que o mineiro tem por suas mulheres, por suas crianças, pela sua religião, pelo bem-estar daqueles que fazem o bem. Então, um projeto desse aqui, se o governador não vetar, eu sou capaz de dizer para a senhora que, se ele for candidato novamente ao governo do Estado, ele vai perder por causa desse projeto, se ele não vetar esse projeto. Porque Minas Gerais não aceita isso. e outra coisa que é muito importante, quem defende esse tipo de projeto, que eu já falei que isso para mim é uma imoralidade, isso é uma imundície, eles sempre se utilizam daquele recurso de priorizar a fala na questão da generalidade. Não pode discriminar. O STF já legislou, o STF não legisla não para quem disse aí, viu? Isso é o maior equívoco, o maior jabuti jurídico que tem no Brasil. Então, falam que só estamos defendendo para que as pessoas não sejam discriminadas. Então, deputado Bartô, eu concordo em alguns aspectos. Eu acho que quem impede uma pessoa de entrar no estabelecimento por causa da sua orientação sexual, sim, tem que pagar uma pena. Se deixar de vender um imóvel ou alugar um imóvel por causa tem que pagar uma pena. Se demitir um empregado por causa da orientação também. Agora, estender a limites que nós nem conseguimos enxergar a conceituação dessa orientação sexual transformando-a em expressão de gênero, identidade de gênero para que se chegue a tal afanigerada ideologia de gênero, é isso que nós estamos tentando impedir aqui. Concedo uma parte ao deputado Bartô. Bom, que chegou bem no ponto certinho que eu queria tocar. Essa casa aqui não está discutindo a questão de respeito à orientação sexual. Essa casa aqui não está discutindo a questão de discriminação com relação à orientação sexual. aqui nós estamos debatendo a respeito de implementação de ideologia de gênero, expressão de gênero no nosso Estado. E sim, são grupos que vêm ali não sob o pretexto de buscar igual tratamento igual, estão querendo fazer supremacia de grupos específicos. Então, o que a gente defende e sempre defendeu é o respeito a cada indivíduo, independente da cor, do sexo, da orientação sexual, dos credos que ele acredita, ele deve ser respeitado. E já havia lei, que exatamente essa lei que estava querendo mudar, que já deixava isso muito claro, porque ele tratava sobre nenhuma pessoa sobre orientação sexual deve ser discriminada. Mas agora, com essa nova lei, está se implementando a ideologia de gênero sim, através desses termos que são abstratos, são amplos, são subjetivos, e que com certeza irão gerar no mínimo muita discussão no meio jurídico, muita dor de cabeça para quem quer empreender e muitas noites de sono perdido para quem está ali exercendo o seu papel no dia a dia e se entra no meio de uma confusão como essa. Então, aqui nesta casa, a gente respeita sim a orientação sexual de cada indivíduo, porque cabe a ele fazer o que tem que fazer da sua vida, não cabe a ninguém ficar julgando isso, mas não é isso que a gente está tratando aqui. a gente está tratando aqui realmente é a entrada da ideologia de gênero em Minas Gerais e que o povo mineiro já demonstrou que não quer. E por isso, há tantos deputados agora voltando atrás, colocando seu posicionamento, falando que entendeu melhor a matéria e percebeu o risco que isso causa a toda a nossa sociedade. Obrigado. Obrigado, deputado Bartô. Suas colocações foram bem apropriadas. e eu digo mais ainda, Bartô, vamos para o campo da exemplificação. Imagine você estar num ambiente, Bartô, não vou nem te citar como exemplo, está o meu caso, imagine eu num ambiente e alguém do mesmo sexo que eu flerta comigo. Claro, eu não gosto dessa coisa. E eu me sinto incomodado. Aí, o preposto ou o empregado daquele estabelecimento percebendo que um cliente que no caso sou eu estou incomodado com aquele flerte vai orientar a quem está fazendo o flerte para que pare com aquela que caracteriza a infração, pode levar a uma multa de até 177 mil reais. Então, assim, os exemplos são muitos. Quando apresentam aqui no plenário a argumentação, a questão dos banheiros, a questão de não deixar entrar, não tem nada disso na lei, pelo amor de Deus, não tem nenhum atário e nenhum trouxa que não. É claro que a lei não vai escrever isso. Ora, a lei busca o quanto ela conseguir na medida do possível a sambarcar as questões gerais, a que as condutas possam se amoldar. Então, é claro que não vai estar escrito aqui que não pode proibir o LGBT de entrar no banheiro, não vai estar escrito isso aqui. Tem método. as pautas de esquerda, os seus idealizadores e os seus executores trabalham com método, pacientemente, aguardando o momento ideal para que façam a implementação dessas pautas. Só que, pensaram que aqui tinha chegado o momento. Não chegou, não. E nós estamos reagindo e vamos continuar reagindo. Então, governador Romeu Zema, eu sei que já há orientação do senhor para que a Secretaria de Governo receba a comissão de deputados amanhã, às 10h30 da manhã, lá na cidade administrativa. Iremos, com todo o peso da nossa representatividade, levando a mensagem do povo mineiro e a mensagem do povo mineiro sobre a proposição de lei, 24.909, que abre as portas da ideologia de gênero no ordenamento jurídico de Minas Gerais, a mensagem é só uma. Veta Zema, veta governador e Minas agradece. Muito obrigado, senhora presidente. Com a palavra, deputado Cleitinho Azevedo. 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 Obrigado. Boa tarde, senhora presidenta, boa tarde, deputados e deputadas, público que me acompanha pela TV Assembleia, deputados também que estão acompanhando, vou ser bem breve aqui, um dos motivos que eu estou subindo aqui hoje é que quando eu tiver janela, já quer falar isso aqui, janela, não sei quanto tem a janela aí para a questão de partido, não vou ficar mais um partido de cidadania, se tiver algum partido aí que eu possa depois me filiar, estou à disposição. Não sendo, eu deixei bem claro que partido também é deixar fazer o que eu quero, o que eu penso, então assim, estarei à disposição para poder olhar com outros partidos também, não fico mais de cidadania, essa situação veio aqui, eu não vi orientação nenhuma do partido, o partido vim instruir, vim orientar a gente, então já estou deixando bem claro se a janela é em outubro, é novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, se outro partido tiver interesse que eu possa filiar, eu já deixo bem claro, não tenho amor para o partido, mas para eu ser candidato, para eu poder continuar na... Na política eu preciso de um partido, não tem como eu negar isso, então eu quero deixar isso aqui já bem claro, que a hora que tiver a janela aí, tiver algum partido aí que tem interesse aí, eu deixo bem claro aqui também que partido de esquerda eu não vou, com todo respeito às pessoas que se identificam com a esquerda, mas eu não vou para o partido de esquerda não, todo respeito, tá? Eu não sou desse discurso que fica de ódio, de cruzeiro e atlético, meu negócio é olhar para o povo, eu preciso de um partido para me filiar, né, que fique claro isso, preciso de um partido, então um partido que tiver interesse de ter um cleitinho aí, eu estou à disposição para poder conversar, né, não uso fundo partidário, então quer dizer que eu já sou econômico para o partido, né, eu não dou problema para o partido, eu não entro em rolo, então assim, eu sou um cara bom, tá? É custo-benefício para vocês, vocês tem um cara que faz as coisas certas e ainda não fica aí no mimimi, me dá dinheiro para o partido, me dá isso, me dá aquilo, então vocês, ó, tá tranquilo, vocês tem um cara melhor para deixar no partido igual eu, sabe? E é só não fazer as coisas erradas para contar comigo, tamo junto, né, quero deixar isso aqui claro aqui, porque eu não estou aguentando mais gente ficar falando comigo, Bartô, esse cara de esquerda, esse cara que o partido dele, deixa eu contar uma historinha para vocês sobre a questão do meu partido, para vocês entenderem, eu peguei, eu não tinha nem, eu não deixo, eu tenho toda humildade de falar isso, eu em 2016, o pessoal começou a falar para mim, vem candidato a vereador lá na sua cidade, vem candidato, aí eu estava no partido que, aí um amigo meu falou assim, vai para o próximo, lá tem dois vereadores, né, só que vai fazer três vereadores, vai entrar um terceiro lá e pode ser o C, só vou ficar lá no próximo, então, né, nem, não tinha pensado sobre questão de partido, você vai lá para o próximo, beleza, vamos para o próximo. Chegou lá no próximo, lá, fiquei lá um tempo, lá, de dois mil, acho que é dois mil, até antes da janela um pouco, ó, que chegou perto da janela, um vereador da cidade tinha mandado, que era o mais bem votado, foi para lá também, então esse partido ficou com três vereadores, eu peguei e assustei, o pessoal que entende o público falou assim, meu amigo, você vai virar a mula da turma aí, sai do partido, porque ali vai fazer os três, que já é vereador, e você não vai entrar não, eu peguei e fiquei desesperado. Aí um outro amigo meu, que era do partido de cidadania, virou para mim e falou assim, aqui não tem vereador de mandato, Cleitinho, aqui é cada um lutando, aqui o equilíbrio é bom, aqui você vai ficar num partido aqui que você vai ter chance de ganhar. Então eu não perguntei se o partido era de centro-esquerda, se ele era de direita, que eu já cansei de falar para vocês que isso para mim que se exploda, que eu estou aqui é para defender a população, sabe, então fica esse miminho, eu estou falando aqui, vocês podem ir lá em Divinópolis, quem não é Divinópolis, perguntar o pessoal, vai lá na Câmara Municipal, pergunte o Tiago Pata, que é um amigo meu, que era assessor de um vereador, que foi a primeira pessoa que me chamou, Cleitinho, vai lá para o Prós, que lá você tem chance, depois vocês vão lá e perguntam o Flávio, que hoje até virou vereador, o Flávio que pegou e falou comigo, cidadania aqui, Cleitinho, não tem gente que tem vereador de mandato não, aqui está mais equilibrado, aqui você vai brigar, tanto que eu peguei e ganhei, e fazia duas vagas e eu entrei no segundo lugar, teve o primeiro, e aí depois eu entrei, então eu não fui para lá por identidade, por ideologia de partido não gente, então para acabar essa novela, de falar que eu sou de esquerda, que eu sou isso e aquilo, tem nada disso não, você está entendendo? Então acaba com isso, acaba com isso, como eu vou falar que eu sou de esquerda, eu queria dar aqui um toque no Lula, no Luiz Inácio, que fala que ele é socialista, né, é social, olha para o pobre, olha para o povo, socialista que fica só para ele, não adianta não, porque tem aposentadoria de ex-presidente, né, e ainda recebe salário do partido, então quer dizer, recebe duas vezes, e isso é um cara socialista que está preocupado com o povo gente, o cara que já foi ex-presidente, ele precisa receber dinheiro de partido, quase 30 mil reais, e ainda mais dinheiro de ex-presidente, aí eu sou esquerdista de estar aqui falando isso aqui? Eu sou? Para ficar um monte de conversa fiada, editando coisa minha aí, conversando fiada com meu nome? Não, vai saber da minha história só, eu estou aqui para defender a população mineira aqui, então deixa bem claro aí, o partido que me quiser, eu sou um cusper, eu sou barato gente, eu não dou trabalho, não vai chegar na campanha, onde que vem eu vou ficar, eu quero fundo eleitoral, me dá fundo eleitoral, eu mesmo me viro, eu mesmo faço minha campanha, não preocupa comigo não, então o partido que interessar aí, viram todas as posições, e deixar bem claro, eu respeito pessoas, eu fico por conta de olhar as pessoas, as ideias, eu estou me lixando para partido, qualquer partido que seja, então não vem com esse papo que o Cleitinho é esquerdo, que o Cleitinho é aqui, que tem nada disso não, entendeu? Quer fazer o bem, o bem comum aqui, usar o bom senso aqui, ser equilibrado, foi o que eu fiz aqui, ah, eu queria falar agora sobre essa questão do projeto, essa casa tem que pronunciar gente, né? Nosso presidente Agostinho tem que pronunciar, porque então acorda, é isso aqui, é aquilo ali, a casa tem que pegar e pronunciar, a gente já sabe que o governador Zema vai vetar o projeto, ele vai vetar, eu já subi nessa tribuna aqui e falei, como homem, se eu tiver equívoco, eu peço desculpa, e vou votar contra, e vou votar contra, e os demais deputados que votaram também, cadê eles? Cadê aqueles que não estavam aqui, presentes aqui? Já posicionou? Quer que o Zema vetar o projeto, o projeto volta para cá, e aí? Vai precisar de voto para derrubar o projeto, eu já estou falando que eu vou, o Bartô já falou que vou, a Rosângela que falou que já vai votar, o Coronel Santos falou, não é suficiente, cadê os outros deputados também? Porque eu assumi meu erro, eu fui homem, tive humildade de reconhecer que é um assunto que eu não domino, e peço perdão pelas pessoas aqui, que às vezes a gente fala uma coisa que a gente não sabe, tem humildade para falar isso, agora eu queria falar uma coisa para vocês aqui, quando eu subi aqui, quando eu fui aqui votar esse projeto, eu interpretei, a questão foi que eu não li não, eu li e interpretei sobre questão de discriminação, sabe por que eu vou ter esse projeto? Para as pessoas que vão me julgar, falando sobre questão de discriminação? Meu gabinete, o Biraci, que é funcionário dessa casa aqui, que hoje não está mais conosco, que chama o Biraci Lima, ele morreu de Covid, quando ele me procurou para trabalhar comigo como vereador, ele é um negro, gay e ainda tinha o vírus HIV, ninguém contratava ele, era discriminado, sabe o que eu fiz aqui? Eu contratei ele, então na hora da minha cabeça, olha que veio esse projeto, eu pensei nele, pensei nas pessoas, sabe, porque para mim, era tão simples resolver a vida, se a gente respeitasse o próximo, era tão simples, se precisava de lei, se a gente seguisse um mandamento, aí vale para o cristão, vale para o católico, vale para o evangélico, vale para o espírita, tem um só que Jesus falou, ame o próximo a si mesmo, se a gente fizesse isso todos os dias, não ia ter julgamento, não ia ter condenação, né, mas é difícil de fazer isso, não é? Pois eu faço isso sempre, eu falo da palavra de Deus, mas costumo praticar, então na hora que eu subi aqui, a minha interpretação desse projeto de votar, falava sobre discriminação, se tem algo que tem a ver com ideologia de gênero, na mesma hora eu voltei aqui essa semana e falei assim, eu voto contra, voto contra, isso não é ser contra gay, lésbica, não, sabe por quê? Porque esse é meu respeito, eles são pagadores de impostos, a orientação sexual é deles, não é da minha conta, é deles, o que vale para mim é o coração deles, é a atitude deles, para mim é os olhos de Deus, como Deus fala, todo mundo é igual, e não sou eu que vou julgar uma pessoa, não, pois eu sei da minha consciência, eu sei que eu sou um pecador, quem sou eu para julgar alguém, sabe? Então tem muita gente me crucificando, me condenando, e nem sabe, uma coisa é você fazer uma coisa, com o intuito de fazer, eu não subi aqui falando assim, olha eu quero ofender um cristão, eu quero ofender uma família, eu quero ofender uma criança, sabe, eu quero ofender um pai, eu sou pai, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Mas como ser humano eu estou sujeito a ter equívoco, como eu tive, questão de interpretação, por achar, porque eu sempre fui Deus de pequeno, meu pai me ensinou, seja humano, cuida das pessoas, respeita o próximo, meu pai me ensinou isso, para mim não interessa a orientação sexual, para mim interessa o coração, porque a pessoa faz o problema dela, entendeu? No meu gabinete tem lésbica, tem gay, porque eu sei tratar todo mundo igual, a opção sexual, a orientação sexual é deles, não é minha, então eu vim aqui subindo essa tribuna aqui, eu digo que eu vou ter esse projeto, o maior das boas intenções, não foi para prejudicar ninguém não, quem conhece o meu coração sabe disso, agora tem um monte de gente covarde, covarde por trás, fazendo política por trás, me sacaneando, sabendo que eu sou uma pessoa boa, de bom coração, bem intencionado, entendeu? Então essa casa tem que posicionar, está o Brasil inteiro falando aqui que a gente votou coisa de banheiro, sabe? Para de falar isso, não confunda a orientação sexual com o maior caratismo, não, nenhum gay quer constrangir, uma criança, não, quem faz isso é pedófilo, é tarado, que tem que estar preso na cadeia, eu estou desabafando aqui, só eu sei que eu passei aqui, tem dois anos que eu trabalho aqui, dedicando a minha vida a isso, sabe? Todos os dias, não estou aqui glorificando, o que não é mais que a minha obrigação, agora porque eu subi aqui, achando uma coisa e fiz outra, vim aqui pedir desculpa como homem, que eu quero ver que o homem que faz isso aqui que eu fiz, que teve mais de 30 votos até agora, ninguém subiu aqui para fazer isso, pessoas que não votaram também, vamos lembrar, o Zema vai vetar, semana que vem esse projeto está aqui, será que o meu voto do Bartô, do Coronel Santo, do Bruno Engel, é suficiente? Vai precisar de mais votos, então honra as calças e sobe aqui, e fala que você errou, não fica calado não, fica à vontade. Leitinho, aqui só para poder dar o testemunho, como colega seu aqui da casa, sempre, até antes mesmo da gente ser colega, quando eu vi que o senhor ganhou, fiz a questão de te ligar, porque meu pai já era fã do senhor, e aqui na casa a gente conseguiu ver diariamente como é que é o seu tratamento, sua postura de respeito e humildade, e mais uma vez você confirma isso, porque quando você votou o projeto, você fala aqui para a gente, pô, errei, foi vacilo e tal, etc., a gente sabe que isso acontece, uma pauta que é soltada em menos de 12 horas para ser votada, com 30 projetos, confunde a gente muitas vezes, então exige muito da gente, fora todo o trabalho que o deputado exige, que a gente vai soterrando uma coisa em cima da outra, vai vir uma balancha de coisas em cima da outra, então sim, somos pessoas normais, erramos como qualquer outra pessoa, e a humildade de reconhecer e colocar o posicionamento certo, buscar entender um pouco mais, entender os meâmbulos que pode ser, porque a intenção é uma, a consequência pode ser outra, e você agindo assim, você só mostra o tão grande que você é, então aqui deixo o meu testemunho para você, porque há outros colegas aqui, que ao invés de estarem focados no trabalho deles, estão criticando o posicionamento, estão querendo, então parecem ter incomodado com o outro que sobressaiu, então você não, você pensa assim, pô, peraí, se está dando problema, deixa eu olhar de novo aqui para ver se eu errei alguma coisa, deixa eu entender o entendimento que está gerando essa confusão, e essa humildade que te faz realmente ser um legítimo e belo representante do povo mineiro, parabéns. Bartô, eu falo assim para qualquer um que está aqui, você acha que um gay, um alésbio, um trans, ele quer constranger uma criança? nunca na vida dele, você coloca no lugar dele, pergunta se ele quer isso, se ele que optou por isso na vida dele, sabe? Um gay, um trans, pergunta se você quer constranger uma criança? Não quer nunca, que essa história que agora pode ter banheiro compartilhado, que uma criança pode entrar no banheiro, quem quiser, não existe, uma coisa dessa, nem ele quer o gay, porque o gay sabe respeitar, o gay é a única coisa que ele quer respeito, é só isso que ele quer respeito, mas sabe o que o político faz? Fica fazendo essas coisas, fazendo esse tipo de situação aqui, para constranger todo mundo, sabe? Para poder usar essas pessoas aí, constranger essas pessoas, não parar com isso, de achar que orientação sexual é uma coisa, mas o caratismo é outra, é totalmente diferente, sabe? Um homem, sabe, que vai pegar, tem uma criança dentro do banheiro lá, e vai lá encher o saco da criança, isso aí é um pedófalo, é um picareta, é um psicopata, um gay, um trans, um alérgico, faz isso não, sabe? Mas a política fica fazendo esse cabo de guerra, expondo as famílias, expondo as crianças, expondo o LGBT, para ficar pensando só em voto, deixa essas pessoas viverem felizes, gente, deixa essas pessoas terem vida, Deus deu o livre-arbítrio para cada um de nós aqui, para depois escolher, as decisões é de cada um, quem vai julgar, que é o Criador, não somos nós aqui que vai julgar uma orientação sexual, não, eu julgo a pessoa pelo caráter, é pela prática, é pelo coração, sabe? Então, não adianta vir falar aqui, que eu, Cleitinho, que sou homofoco, que sou preconceituoso, que quem me conhece, a minha família, meu pai me ensinou isso, meu pai me ensinou, Deus pequeno, rame as pessoas, respeite as pessoas, seja humano, eu tenho nós de pessoas preconceituosas, pessoas que, negócio de racismo, entendeu? Então, aqui ó, eu estou repetindo aqui, como é que eu vou ser, a minha interpretação de votar esse projeto, foi pensando, o meu assessor, que morreu de Covid, que tinha HIV, que era negro, eu pensei em fazer sacanagem com ninguém, com família de ninguém que não, eu só pensei nele, que foi discriminado a vida inteira, então, tem um projeto para me votar, que fala de discriminação, eu peguei e votei, sabe, com a intenção de votar, eu não ia saber que tinha alguma coisa, de delogia de dinheiro, que podia prejudicar uma criança, não, quem me conhece, conhece meu coração, Deus conhece meu coração, eu posso mentir para vocês, mas para Deus, eu não me dão, tem dois anos que eu estou fazendo política aqui, limpa, nunca prejudiquei ninguém aqui, até hoje, na hora que veio esse projeto aqui, eu tive uma boa intenção de votar, pensando nele, que me procurou, que não tinha um emprego, não tinha nada, por quê? Porque esse país aqui é preconceituoso, onde era negro, era gay, e ainda tinha HIV, e morreu de Covid, ficou a sua HIV, entendeu? Eu pensei nele, pensei na mãe dele, pensei nos irmãos dele, empatia pelo próximo, então que as pessoas comecem a colocar no lugar do outro, e parar de julgar e tacar pedra, então, agora essa casa, o Zema vai vetar, então que tenha homens aqui, mulheres aqui, e pegue, e apoie o veto, e derruba esse projeto, muito obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra, o deputado Bosco. Boa tarde, Presidenta. Deputada Rosângela Reis, me ouve bem? Sim, estamos ouvindo, sim, deputado Bosco. tá ok. Boa tarde, deputada Rosângela Reis, que ora preside essa sessão. Boa tarde, deputado. Boa tarde, nossos colegas deputados e deputadas, também nosso boa tarde especial aí, para todos os nossos telespectadores da TV Assembleia. Deputada, eu quero iniciar aqui a minha fala, fazendo a saudação aqui, de forma muito especial, à comitiva da nossa região, do Alto Paranaí, do Etreano Primeiro, que estão hoje aqui na Assembleia, numa missão muito importante. Nós estamos recebendo aqui os vereadores da Câmara Municipal de Ibiá, o presidente Alain, o vereador Fernandinho, o vereador Paulo Silva, e também os empresários da cidade de Ibiá, Campos Altos, representantes também, de Araxá, o nosso secretário de desenvolvimento, Juliano, Juliano César da cidade de Araxá, e também vários representantes, que participaram de uma forma presencial, e participaram conosco também, de forma remota, de uma audiência, que realizamos através da comissão extraordinária para ferrovias mineiras, comissão essa presidida pelo nosso amigo e deputado, João Leite. Foi uma audiência extremamente importante, com a participação de representantes do governo do Estado, do INDI, também da Secretaria de Infraestrutura, que esteve aqui representada pela superintendente Ivânia Cardoso, a superintendente de transporte ferroviário, o nosso representante também, o coronel Pacheco, desculpe, o coronel Azevedo, da DLI, e a pauta principal desta reunião foi exatamente da implantação de um modal, um terminal de cargas na cidade de Ibiá. A região do Alto Paraná e do Itenio Mineiro, todos nós sabemos que é um verdadeiro celeiro na área de produção agrícola, do agronegócio, e que movimenta cargas, sobretudo, a nível de exportação, para inúmeros países, como também acaba movimentando um grande movimento também de importação. Então, com essa remodelação do sistema ferroviário de Minas Gerais, que foi criado esse plano estratégico que contou efetivamente com a participação da Assembleia, com a Comissão Extraordinária das Ferrovias, do governo do Estado, que foi muito bem aceito pelo governo federal, que já está surtindo efeitos, cujo algumas concessões já estão sendo feitas. Então, nós fizemos essa audiência exatamente para defender e para solicitar a implantação desse modal na região do Alto Paraná e do Triângulo Mineiro, Triângulo Sul, Triângulo Norte, na cidade de Ibiá. Por que na cidade de Ibiá? Porque a cidade de Ibiá, hoje, possui uma estrutura, um pátio ferroviário formidável, que nos possibilita a instalação deste modal, e ela está, estrategicamente, muito bem localizada. As margens da 262, as margens de várias EMGs ali da região, próximo a Araxá, próximo a Campos Aulas, próximo a São Gotado, Rio Paranaíba, Carmo Paranaíba, Serra do Saletro, enfim, é uma cidade que, estrategicamente, está muito bem localizada. E nós estamos bastante contentes com o desfecho desta nossa audiência, porque nós sabemos que a VLI fez um gol de placa. Ela conseguiu uma concessão através do governo federal para operar na linha entre Uberlândia e Chaveslândia, indo até o porto de Itaqui. E esta linha, ela vai integrar toda essa região do Triângulo Mineiro ao Paranaíba, passando por Araxá e Ibiá, passando por Uberaba, Uberlândia, e indo até Itaqui, que é o porto que vai nos interligar, sobretudo com a China. Então, nós que temos um volume muito grande de exportação para a China, inclusive dessa nossa região do Alpananáíba, então, sem dúvida alguma, esta concessão da VLI trará um benefício muito grande. E a VLI vai ficar responsável para a construção de 245 quilômetros de novas linhas para fazer toda essa ligação com investimento na ordem de mais de 2 bilhões de reais. Então, uma novidade muito boa, um presentaço para a nossa região do Alto da Naíba do Triângulo Mineiro e, sobretudo, com essa proposição nossa que conta com o apoio da Comissão de Proferrovias, que conta com o apoio do Governo do Estado, nosso Governador Rombeiro Zema, do nosso Secretário de Infraestrutura, Fernando Marcato, com a nossa Superintendente, também, Vânia, que, repito, esteve conosco e, também, está sendo muito bem vista, conforme o Coronel Azevedo, pela VLI. Então, eu não poderia deixar de fazer esse registro e de parabenizar os empresários que estão à frente também a esse movimento, exemplo do Emílio, do Joãozinho, do Grupo Nativa, do nosso amigo José Maria Maripondo, que é um grande cafeicultor da região, em especial da região de Campos Altos, e que exportam muito café e que dependem muito do aprimoramento do transporte, dessa logística para levar esses produtos até os portos para que possam seguir para a Europa, para os Estados Unidos e até mesmo para a China. Então, foi, de fato, uma audiência muito boa e fica aqui o nosso registro. Por outro lado, eu quero, novamente, tocar um assunto aqui que tem sido uma preocupação recorrente nossa e, principalmente, dos usuários da BR 452, que é a BR que liga Araxá ou Vergane. Esta BR, lamentavelmente, conforme eu já disse anteriormente aqui nessa nessa tribuna, é uma BR que é um corretor da produção de toda a região do Triângulo Mineiro, do Alto Pranaíba, de Goiás, de São Paulo, que passa por essa BR e essa BR está extremamente danificada, com buracos e mais buracos, causando transtornos, prejuízos incalculáveis aos usuários, tanto de veículos leves como veículos pesados. mas tão preocupante quanto a esses prejuízos, nos preocupa mais ainda a questão dos acidentes. São inúmeros acidentes que estão acontecendo diariamente, de forma recorrente, repito, na BR 452 entre Araxá e Uberlândia, sobretudo no trecho entre Araxá e Perdiz. E é um fato que a gente repudia, lamenta e eu gostaria de dizer, principalmente para todos os usuários dessa rodovia, que essa rodovia é de responsabilidade do DEMIT e o DEMIT é um órgão federal, então não tem competência, o governo do Estado não tem competência no momento, até o momento, de fazer esses reparos, de fazer essa revitalização dessa BR. Ele não tem competência e também não tem o dever de fazer isso, visto que é um órgão que ela está sobre a jurisprudição e responsabilidade de um órgão federal, repito, que é o DEMIT. e pazem os senhores, desde junho deste ano, precisamente, desde o dia 11 de junho, nós estamos reivindicando ao DEMIT para que seja feito reparos nessa rodovia, que fosse contratada a empresa para voltar a dar manutenção nessa rodovia. E até no dia de ontem, nós não tínhamos, então, uma resposta positiva, um manifesto positivo por parte do DEMIT. Finalmente, depois de inúmeras cobranças, de inúmeras ações, o DEMIT lançou agora, no último dia 14, o edital, inclusive está aqui comigo, para contratar, visando a contratação dessa empresa para fazer a manutenção e revitalização desta rodovia, cujo a data prevista para a apresentação das propostas será no próximo dia 28 desse mês. Mas, isso nos preocupa muito, porque mesmo tendo sido lançado esse edital, mesmo esse edital já está já aí publicado, nós sabemos que é uma questão muito burocrática, porque os prazos são extensos. então, se tudo correr bem, se tudo correr bem, se não tiver nenhum problema, se não tiver nenhuma contestação, se não tiver nenhum recurso, essa empresa será contratada daqui ainda a 60 dias. Imagino, senhores e senhoras, essa rodovia daqui a mais 60 dias, 90 dias, o que vai virar? Vai continuar causando prejuízo, causando acidente. Então, eu gostaria de passar essa notícia, mesmo não estando na nossa alçada de competência como deputado estadual por Minas Gerais, por ser uma rodovia federal, mas, em momento algum, eu cruzei os braços, me corvei sobre o trabalho em prol dessa rodovia. Então, nós estamos aliados com os prefeitos das cidades de Araxá, prefeito Robson Magela, com o prefeito Roberto Bergamasso, da nossa cidade de Petir, prefeito Belchó de Santa Juliana, o nosso prefeito também de Perinópolis, e nós estamos nessa ação conjunta, a própria imprensa nos ajudando muito para a gente sensibilizar o DENIT sobre a importância de tomar ali providências emergenciais para que realmente nós possamos cessar com esses problemas inerentes a 452, BR-452. Então, são essas as informações, prezada a deputada Rosângela Reis, que eu gostaria de trazer neste dia essa informação, essa prestação de conta do trabalho que estamos realizando de forma especial aqui com relação à BR-452. A expectativa nossa é que esse edital dê certo e que nós possamos ter aí essa empresa contratada pelo DENIT. Por outro lado, há um interesse do governo do Estado em poder ter a concessão dessa BR através do governo federal. Aí sim, eu acho que a gente conseguiria resolver de vez o problema dessa BR. Já foi solicitado pelo governo estadual, a concessão do governo federal dessa rodovia, mas existem alguns entraves ainda jurídicos para que isso ocorra. Mas até lá, até que o governo faça, o governo federal faça essa concessão para o Estado de Minas Gerais, para o BR, a responsabilidade da BR-452 continua sendo do DENIT. DENIT, meus caros dirigentes do DENIT de Minas Gerais, por favor, nos dê essa atenção, ajuda a gente a buscar uma medida, nem que seja paliativa, para poder tampar os maiores buracos para que nós possamos evitar acidentes e ter ali vidas ceifadas em virtude da precariedade dessa rodovia. Sra. Presidente, era o que eu tinha para a tarde hoje, muito obrigado, e quero aqui ser solidário também aos meus colegas que me antecederam sobre o projeto aprovado nesta casa e que agora está sendo solicitado ao governo que seja vetado. Com relação a esse projeto de ideologia de gênero, muitos deputados já se manifestaram, alguns votaram favoráveis, sem um breve conhecimento da matéria, isso ocorre, isso é natural acontecer em parlamento, mas o mais importante é o reconhecimento e poder rever esse voto e agora através do veto. Eu não votei nesse projeto porque eu acredito que não é esse o caminho, sobretudo, que nós temos que adotar com as crianças. Então, eu não votei, mas sou solidário àqueles que votaram e que querem ter oportunidade de mudar o seu voto e ter a oportunidade de apreciar um veto pelo governo do Estado. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Não havendo oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foi aprovado conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno o requerimento número 9.205 de 2021 da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno em 16 de setembro de 2021. Comunicações às comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Esporte, reunião extraordinária de 15 do 9 de 2021. E Comissão de Meio Ambiente, reunião extraordinária de 16 do 9 de 2021. Ciente e publique-se. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimento ordinário de número 1.108 de 2021 do deputado Braulio Brás, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 2.553 de 2015, que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno. informo aos senhores deputados que agora entraremos em processo de votação. votação do requerimento 821 de 2019 da deputada Beatriz Serqueira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. em votação o requerimento. Você acompanha a votação do requerimento da deputada Beatriz Serqueira para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda pedido de informações sobre o montante de recursos dos últimos 10 anos detalhados por mês provenientes de impostos arrecadados pelo Estado com a usina termoelétrica de Juiz de Fora na Zona da Mata. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim cinco deputados não zero deputados não houve voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento 6.163 do requerimento 822 de 2019 da deputada Beatriz Serqueira a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria da votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação o requerimento você acompanha a votação do requerimento da deputada Beatriz Serqueira para que seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda pedido de informações sobre o montante de recursos dos últimos dez anos detalhados por mês provenientes de impostos arrecadados pelo Estado com a usina termoelétrica Aureliano Chaves localizada em Ibirité na região metropolitana de Belo Horizonte vamos acompanhar a votação votaram sim oito deputados não houve voto não e nem voto em branco portanto o requerimento está aprovado votação do requerimento 6.163 de 2020 da comissão do trabalho a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número um que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação o substitutivo número um em votação agora um requerimento da comissão do trabalho para que seja encaminhado a universidade estadual de montes claros a unimontes e ao governador do estado pedir o de informações sobre os procedimentos que estão sendo adotados para o cumprimento do acordo de greve de 2016 firmado entre o governo do estado a unimontes e a adunimontes e sobre o cronograma a ser cumprido para esse fim vamos acompanhar a votação votarão sim 12 deputados não zero voto branco zero voto portanto está aprovado o requerimento o substitutivo número um votação votação do requerimento de número 7.814 de 2021 da comissão de administração pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação com requerimento você acompanha agora a votação do requerimento da comissão de administração pública para que seja encaminhado ao diretor presidente da copasa pedido de informações sobre os critérios utilizados pela empresa para determinar a divisão e o pagamento em 2020 aos acionistas dos lucros e dividendos da empresa por ocasião da distribuição dos dividendos extraordinários no valor total de 820 milhões de reais especial no que diz respeito ao cumprimento do marco legal do saneamento básico no Brasil vamos acompanhar a votação 10 deputados não e em branco 0 deputados portanto está aprovado o requerimento votação do requerimento 8.650 de 2021 da comissão de administração pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação o requerimento em votação agora o requerimento da comissão de administração pública para que seja encaminhado a secretaria de estado de planejamento e gestão e ao presidente do instituto de previdência dos servidores de minas gerais e piseng pediram de informações sobre os questionamentos apresentados pelos participantes da audiência pública durante a 13ª reunião extraordinária desta comissão para debater a situação da atual gestão do piseng a saber quando serão iniciadas as obras no hospital Israel Pinheiro quais são as propostas para a manutenção e o fortalecimento do piseng entre outras questões vamos acompanhar a votação votaram não e em branco nenhum deputado portanto está aprovado o requerimento votação de número 8.842 de 2021 do deputado Alencar da Silveira Júnior a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação o substitutivo número 1 você acompanha agora a votação do requerimento do deputado Alencar da Silveira Júnior para que seja encaminhado ao governador do estado pedido de informações sobre o valor da despesa anual total para manutenção do Palácio das Mangabeiras incluindo gastos com pessoal vamos acompanhar a votação votaram sim 13 deputados não e em branco nenhum deputado portanto está aprovado o substitutivo votação do requerimento 8.963 de 2021 da deputada Ione Pinheiro a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação o requerimento em votação agora o requerimento da deputada Ione Pinheiro para que seja encaminhado ao secretário de estado de infraestrutura e mobilidade pedido de informações sobre o cronograma de obras do trecho rodoviário previsto no programa de recuperação e manutenção da malha viária projeto de recuperação de rodovias recuperação funcional da MG 040 de Crucilândia a Itaguara vamos acompanhar a votação votarão sim quinze deputados votaram não e em branco nenhum deputado portanto está aprovado por quinze votos o requerimento a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as reuniões especiais de logo mais às vinte horas destinada a homenagear a associação das defensoras e dos defensores públicos de Minas Gerais ADEP Minas Gerais pelos quarenta anos de sua fundação e de segunda-feira dia vinte às vinte horas destinada a comemorar o centenário de nascimento do educador Paulo Freire levanta-se a reunião você acompanhou a reunião ordinária desta quinta-feira direto do plenário da Assembleia Legislativa